10 horas e 53 minutos, vamos aqui de bastidor, de apuração, temos Gustavo Uribe, viu, com informações sobre as investigações dos vandalismos em Brasília. E no que diz respeito, não é Gustavo Uribe, sobre a identificação desses criminosos. Existem locais do Brasil que originam, assim, digamos, mais desses criminosos que invadiram Brasília? Sim, duas regiões em especial, Elisa, Norte e Sul. A grande parte daqueles que foram detidos em Brasília vieram de estados dessas duas regiões. E aí, nos depoimentos que foram prestados nas audiências de custódia, a Polícia Federal e a Polícia Civil do Distrito Federal já estão fazendo aquele traçado, ou seja, o follow the money. Quem financiou esses manifestantes para depredarem os prédios públicos em Brasília. E foram achados três estados específicos onde teria havido financiamento a eles. Rondônia, Pará e Paraná, em um primeiro momento, mas as investigações também seguem em outros estados. Nesses estados, teria havido financiamento, tanto de comerciantes como fazendeiros, para que viessem gratuitamente estes manifestantes para Brasília, e aí acabassem promovendo aquele ato de terrorismo nas planadas dos ministérios. Eu tive contato com alguns depoimentos que foram prestados nos últimos dias e eles salientam essa participação. Vou ler alguns deles para você, Elisa. O primeiro deles é um detido que ele se deslocou de Guajará, Mirim, lá em Rondônia, à Brasília. E ele diz que o ônibus que ele veio à Brasília foi custeado por empresários de Rondônia. Há também um homem que foi detido com explosivos, que ele diz que a alimentação dele aqui em Brasília, no acampamento bolsonarista, era financiado por fazendeiros de Água Azul do Norte, no Pará. Há também uma mulher que diz que não pagou nada para ver a Brasília e se alimentava de maneira gratuita pelo pagamento de empresários de Foz do Iguaçu, no Paraná. E é um caso curioso. Um vendedor de picolés de Salvador, que passou um dia em frente ao acampamento na capital baiana, e ele recebeu R$ 400 para vir à Brasília participar das manifestações. Então, agora é o momento que a Polícia Federal vai atrás do dinheiro. Por que estes manifestantes receberam dinheiro ou tiveram as suas passagens e a sua alimentação pagas por empresários, fazendeiros ou comerciantes para estarem em Brasília? Hoje teve essa operação também em Campo de Guaitacazes, no interior do Rio de Janeiro. E um dos depoimentos ao qual eu tive acesso aponta que um dos detidos veio de Campo de Guaitacazes com a passagem gratuita, ou seja, paga por um grupo de financiadores dessa cidade fluminense. Por isso que agora é o momento do inquérito que foi criado pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, tentar achar quem são aqueles financiadores. Qual é a motivação deles de ter arcado com essas despesas para que esses manifestantes ficassem aqui em Brasília e chegassem aos finalmentes naquele domingo fatídico, onde você teve a destruição do patrimônio público na capital federal? Gustavo Uribe, é muito relevante isso que você traz para a gente, porque são os perfis, são as histórias desses criminosos envolvidos no último dia 8 de janeiro. Enquanto você falava, eu fui me lembrando das mensagens que eram compartilhadas em rede social, os convites para essas manifestações, e estou colocando aqui bem entre aspas, porque de manifestação não tem nada, o que a gente viu foi um ato criminoso, e que dizia exatamente isso, olha, vocês podem vir, o convite dizia, tem tudo pago, tem comida paga, vocês vão dormir em tal lugar, tem banheiro e tem tudo mais. E aí, inclusive, muita gente da posição do movimento, dizendo, isso é mentira, isso é fake news, vocês não estão trabalhando com a verdade, não é exatamente isso que acontece. E hoje vem Gustavo Uribe compartilhar com a gente o que? Informação do perfil desses criminosos, e que fazem total conexão com as mensagens que eram divulgadas. Elisa, é uma hora muito próxima de onde ficava o acampamento, eu vi pelo menos em duas oportunidades caminhões com comida, chegando ao local e aí os manifestantes retirando os alimentos do caminhão. É interessante que a gente não generalize, há entre os detidos, por exemplo, alguns depoimentos que eu li, alguns idosos que simplesmente transformaram o acampamento bolsonarista em uma espécie de programa de final de semana. Então havia alguns idosos que iam lá confraternizar, conversar, é como se fosse aquela praça que a gente tem em várias cidades, com jogo de xadrez em que eles vão lá para confraternizar. Mas havia pessoas perigosas, com ficha criminal. Havia, por exemplo, um detido do Pará que tinha um homicídio nas costas, na ficha criminal e o mandado não tinha sido cumprido. Havia algumas pessoas acusadas por tráfico de drogas. Então a gente tinha os dois perfis, profissionais, como disse Ricardo Capelli, interventor federal agora de Brasília, e pessoas amadoras, que estavam lá e foram no que a gente chama de efeito manada, ou seja, junto com os demais. Mas é importante a gente também ressaltar que apesar de haver profissionais, eu estava aqui no ar no domingo, as forças de segurança não estavam em peso nas planadas dos ministérios. Então, profissionais ou não, não havia agentes de segurança para impedir o vandalismo. Por exemplo, a tropa de choque, Elisa, só chegou depois que os manifestantes já estavam dentro do Congresso Nacional e do Palácio do Planalto. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Realmente havia profissionais, vândalos profissionais na manifestação, mas também não havia força de segurança para parar tanto profissionais como amadores. Por isso a reflexão de quando a manifestação é com gente pobre, que vem de comunidades, ocupar as grandes avenidas, a maneira como a polícia reage, a maneira como as tropas de choque reagem, se essas pessoas conseguiriam invadir esses órgãos públicos, fazendo um contraponto então com a imagem que nós vimos no dia 8 de janeiro em Brasília. passaram ali quase que com uma tranquilidade danada e invadiram todos os prédios. Agora as investigações, não é Uribe, se dedicando para descobrir quem são esses financiadores. Ricardo Capelli disseram agora há pouco na coletiva de imprensa que hoje seria o último dia das audiências de custódia. Então, todas as audiências, centenas, elas deveriam acabar hoje. E aí daqui para frente é que vai ser decidido qual vai ser o destino dessas pessoas. E mais, quem é que vai decidir por isso? Qual instância vai decidir? Até que ponto o Alexandre de Moraes, até que ponto o STF vai ser responsável por alguma dessas decisões? Justamente, se vai ficar no inquérito que foi aberto por Alexandre de Moraes ou se pode ser uma investigação da Polícia Federal junto com as Forças de Segurança aqui do Distrito Federal, que já começaram uma série de depoimentos também e também uma série de operações. É importante a gente ressaltar que muitas dessas operações estão sendo feitas também com a ajuda das forças estaduais. É por isso que a gente vê hoje essa operação em Campo de Guaitacazes, para tentar localizar esses financiadores. A gente tem que lembrar também que é a maior operação ou a maior prisão em flagrante da história do mundo, ou seja, o maior número de detidos em flagrante que nós tivemos em todas as operações policiais do mundo. Então, é um trabalho árduo. Essas audiências de custódia se arrastam durante semanas e elas são muito importantes. Por quê, Elisa? Porque é delas, do depoimento dos próprios detidos, que se pode chegar àqueles que financiaram esses atos. Uribe, só ressalta para a gente, por favor. Você tem aí o perfil, então, desses envolvidos nos atos criminosos. De acordo com alguns documentos ou alguns perfis, essas pessoas dizem ou imaginavam que estavam ali numa colônia de férias, aproveitando a vida doidado, com alguma ingenuidade, não sei se a gente pode chamar de ingenuidade, e que simplesmente foram presas, e também gente já com um passado um pouquinho mais nebuloso, o que nos traz a indicação de ser um ato criminoso arquitetado. Há vários perfis. Eu li, por exemplo, tive acesso a algumas informações de alguns desses depoimentos. Muitos deles dizem que vieram pagando, que pegaram seus carros do interior de Goiás, vieram porque haveria uma manifestação e foram ao acampamento do Exército Brasileiro. Havia, por exemplo, parentes de militares da reserva que simplesmente estavam lá pagando do bolso para estarem lá. Mas havia aqueles profissionais que Ricardo Capelli disse. Havia, como eu disse, uma mulher que tinha uma granada nas mãos. Ela se arrependeu de estourar a granada e chegou a jogar essa granada no lixão de Brasília. Depois a polícia, aqui do Distrito Federal, foi atrás e encontrou esse aparato explosivo. Havia algumas pessoas que tinham na mochila, por exemplo, Cocteau Molotov, pronto para explodí-los. E havia algumas pessoas que foram no efeito manada, houve a invasão da Esplanada dos Ministérios, invadiram, viram que o caldo entornou e tentaram ir embora. E voltaram para o acampamento bolsonarista no setor militar urbano. Então, há vários perfis. O que agora a Polícia Federal e o Supremo Tribunal Federal estão debruçados é sobre os profissionais. Aqueles que foram financiados para vir à Brasília para promover a Baderna. Aí é um outro perfil. Não é aquele manifestante bolsonarista raiz. É aquele que realmente é um profissional que foi pago. Aí nos depoimentos nós temos pagamento e financiamento, segundo os próprios detidos, por empresários de Rondônia, por fazendeiros do Pará, de que realmente havia um movimento um pouco maior de terrorismo em Brasília. Olha, Gustavo Uribe, respira fundo que essa semana, pelo jeito, vai ser daquele jeito que a gente gosta, mas que no fim do dia a gente tente tomar uma boa chuveirada quente para relaxar a cabeça, né? Banho de sal grosso e prepara o café, porque a cafeína é essencial nesses dias. Rapaz, olha...